Música Uma obra esperada há mais de 30 anos pelos gaúchos está próxima de virar realidade. O Caismauá em Porto Alegre será revitalizado a partir de 5 de março. Em cerimônia no armazém B2, a ordem de início dos trabalhos foi assinada pelo governador José Ivo Sartori, o prefeito Nelson Marquesan Júnior e representantes do consórcio Caismauá. O investimento previsto no projeto é de cerca de 500 milhões de reais, oriundos da iniciativa privada. É um passo que realmente vai devolver a autoestima para os porto-alegrens e que poderá servir para muitas outras questões que se referem ao desenvolvimento econômico, social, artístico, cultural, mas também o desenvolvimento da harmonia que as pessoas têm que ter com a natureza e com o rio. Além de revitalizar os armazéns tombados pelo patrimônio histórico e as docas para uso comercial e cultural, o projeto de remodelação do porto da capital prevê ainda a criação de ciclovia, praças de lazer e áreas verdes ao longo de mais de 3 quilômetros na Orla do Guaíba. Depois de concluído, o empreendimento deve gerar mais de 28 mil empregos diretos e indiretos.